Renata Renata Fica atimida do nada Me olha e depois disfarça Toca o dedo e nunca para Renata Será que essa mina é tarada? Não faz muito sentido, cara O que cê vai fazer agora? Por que cê vai me mostrar sua prova? Estou no meu lar se preparando para o banho Mano, eu vou te contar, teve um momento muito estranho Uma mão me entregou a toalha e eu disse obrigada Mas pera, tô sozinho, cara A Renata me disse que eu sou bem sorridente Falou da quantidade que eu uso da baixa de dentes Eu me pergunto como ela sabe disso, minha gente Pois eu nunca escorrei o dente como ela presente Eu não sei não Tenho a impressão De quando estou dormindo alguém está me olhando Ela me disse que foi impressionante Passar outra noite vendeu dormindo Que? Meio que eu não entendi o que ela quis dizer com isso A Renata é minha amiga, companheira e eu sei ver das suas funções É no time da Vermelha, me ajuda a me dar cola sem segura intenção Ela quer ser meu tia, ela quer ter uma família Eu sinto que eu não entendi nada Mas obrigado por dar cola em nada Jotinha no rap com muita fé Jotinha no rap com muita fé Vem, ah, ei, ah, yeah Renata Fica atimida do nada Me olha e depois disfarça Toco o dedo e nunca para Renata Renata Quando eu tô muito perto ela desmaia Fica vermelha e também assustada Mano ela não se mexe, parece que está com bastante febre Eu não sei não Tenho a impressão De quando estou dormindo alguém está me olhando Renata Eu não sei se você é mesmo parada Pois o seu jeito não entendo nada Do que eu escuto não faz sentir Só sei o que você é A Renata é minha amiga, companheira e eu sei ver das suas funções É no time da Vermelha, me ajuda a me dar cola sem segura intenção Ela quer ser meu tira Ela quer ser meu tira Ela quer ter uma família Juro que eu não entendo nada Mas obrigado por dar cola em nada A Renata é minha amiga, companheira e eu sei ver das suas funções É no time da Vermelha, me ajuda a me dar cola sem segura intenção Ela quer ser meu tira Ela quer ter uma família Juro que eu não entendo nada Mas obrigado por dar cola em nada Oi Naruto, vamos namorar Como é bonito esse teu olhar Oi Naruto, cê é tão sorridente Como é bonito a forma que cê coloca a pasta de dente na escola